Olha, começou em franca a vacinação contra a dengue em adolescentes. A Márcia Maria acompanhou o trabalho agora pela manhã em uma das unidades que estão aplicando a vacina. Vê. Nas mãos da enfermeira, uma arma poderosa contra a dengue. Heloísa, de 10 anos, ao lado da mãe, não escondia a apreensão e foi uma das primeiras a tomar a vacina. Eu tô com um pouquinho de medo, mas eu sei que é pro meu bem. Desde ontem que a gente tá conversando, ficou meio assim, mas sabe que é pro bem, aí ela aceitou, né? Minha joia é preciosa, né? Eu tenho que proteger de todas as formas. A campanha de vacinação contra a dengue, anunciada pelo Ministério da Saúde, já começou a todo vapor em franca. Nessa UBS, na região norte, a procura começou a ficar intensa. Aqui, mais de 50 doses já estão disponíveis nessa primeira etapa para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Tomando hoje, né, a vacina, iniciando o esquema da vacina, 90 dias depois é o período para tomar a segunda dose. Aí, nesse período, caso a criança ou adolescente tenha contraído a dengue, ela vai manter os 90 dias normal, a não ser que o período que ela pegar a dengue for muito próximo da data da segunda dose, aí tem que esperar um período de 30 dias depois que tiver contraído o dengue para tomar a segunda dose. Quem contrair o dengue, para iniciar a vacina, tem que esperar um período de seis meses para tomar a primeira dose. Aí tem que aguardar um período de seis meses para depois iniciar o esquema da vacina. Lilian levou o filho Pedro Henrique, de 10 anos, para ser vacinado. Mas, como teve dengue no começo do ano, ficou frustrado em saber que vai ter que esperar um pouco mais para simulizar. Teve dor no corpo, muita dor no olho, muita dor de cabeça, cansaço. E você veio até aqui para poder tomar a vacina contra a doença, né? Sim. E agora? Agora eu vou esperar. Foi uma novidade, porque na verdade eu não sabia. Eu achei que ele já poderia estar sendo vacinado, então eu não esperava. Agora é esperar, né? Então, outro jeito. Vamos aguardar. Assim que puder, vamos vacinar. Fica preocupada? Um pouco. Um pouco, porque a doença ajudia, né? Eu tive também, sei como foi difícil. Então, a gente tem que se prevenir. O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Para tomar a dose, pais ou responsáveis devem levar um documento de identidade e a carteirinha de vacinação. A vacina fortalece ainda mais as campanhas de prevenção e ações de combate ao mosquito transmissor da dengue. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até agora foram registrados 2.818 casos da doença na cidade e 12 mortes. É uma vacina nova, né? Então, a gente está fazendo todas as orientações para a família ficar segura, para poder trazer a criança, o adolescente. Então, assim, a gente tem percebido que além da vacina, precisa continuar com as medidas que já estava tendo, né? Tipo, continuar usando repelente e tudo. Mas a nossa esperança é que com a vacina agora a gente consiga ter o controle, né? Dessa doença que está tão manifesta aí. E aí você tem, né? Essa vacinação que é muito importante, que é fundamental e que eu sempre falo aqui. Quem tem a oportunidade de tomar vacina, né? Vacina boa, ó, é vacina no braço. Se você tem filho nessa idade, ah, Valentim, olha só quanta gente. Tenho certeza que você conhece alguém que teve ou está com o dengue, né? Que está passando por esse processo. Ah, não vou dar vacina não, não sei o quê. Gente, está aí, ó, a oportunidade. Então, não negligencie o direito do seu filho à vacina, né? Você também. Vamos mudar essa história, essa mentalidade, né? O Brasil era um dos países onde se tinha a maior aceitação de vacinas no mundo, tá? E o que mudou na pandemia, não estou falando de partido político, tá, irmão? Não é A, não é B. Pelo contrário, estou falando de saúde, de vida. E eu estava aqui para ver. E se você está aí me vendo também, você também acompanhou. Você sobreviveu à pandemia, graças a Deus, né? A gente viu que o que mudou do final da pandemia para cá foi o quê? Vacina. Não teve, o vírus não sumiu do dia para a noite, não desapareceu. E teve vacinação em massa e aí o vírus foi enfraquecendo, né? Então, não tem outra explicação. Eu não vou brigar contra a ciência, contra a lógica, tá? Não é por causa de A, é por causa de B. Mas, tome vacina. Você tem a vacina contra a gripe, tem a vacina da Covid, que todo mundo tem que ter pelo menos duas doses. Tem agora a vacina contra a dengue. Se tivesse na minha idade, já passei um pouquinho aí dos 14 anos, né? Um tempinho já, né? Pouco, mas já passei. Não parece, eu sei. Mas, eu queria tomar também, mas hoje eu não posso, né? Ó, agora...